Em primeiro lugar, desejar a todos um bom dia ainda. O objetivo aqui da nossa reunião hoje é apresentar o resultado dos trabalhos da auditoria realizada pela CGU no caso da Covaxin. Pode passar o próximo slide, por favor. Bem, assim que nós tomamos conhecimento dos fatos que foram trazidos aí pela imprensa acerca de possíveis irregularidades na contratação da Covaxin, nós abrimos dois procedimentos específicos dentro da casa. O primeiro procedimento se tratou de uma investigação preliminar somária, que ela visa apurar os fatos, os fatos completos sobre o processo, não só a contratação provavelmente dita, mas tudo o que envolveu, e uma auditoria específica que tinha mais por função verificar a legalidade e a conformidade do processo. Aqui é bom separar esses dois trabalhos. O trabalho da auditoria, ele é um trabalho voltado para a legalidade do processo. Aqui não é possível comprovar se existe fraude no processo, se houve pagamento de propina, mas é possível verificar se os trâmites processuais foram cumpridos, se foi cometida alguma irregularidade no contrato e coisas do tipo. Então, hoje, o que nós vamos apresentar aqui é o resultado da auditoria realizada, porque a investigação preliminar continua em andamento e a auditoria vai alimentar esses dados. Então, é bom deixar claro que possíveis casos de corrupção ou possíveis casos de fraude continuam sendo investigados, tanto pela Polícia Federal como a investigação preliminar sumária. Esse relatório que nós estamos fechando hoje, ele será apresentado a esses órgãos para que a gente continue no trabalho de investigação. Então, vamos lá verificar os aspectos avaliados nesse processo. O primeiro aspecto avaliado foi o preço da contratação. O segundo aspecto foi a justificativa quanto aos quantitativos dessa licitação ou dessa contratação, perdão. O terceiro aspecto foi o prazo de duração do processo de contratação. O quarto aspecto foi o processo de importação. E o quinto aspecto, a atuação da Precisa como representante da Barabiotec na aquisição, na negociação da vacina com a vacina. O primeiro aspecto de preço, e já passando para o próximo slide, a gente verificou o seguinte, e são os pontos que são importantes de serem destacados. A primeira e única proposta existente do contrato é de 15 dólares. Inexiste sobrepreço de 1.000%, inexiste também qualquer proposta da empresa de 10 dólares. O que nós tivemos relacionado a 10 dólares foi uma reunião ocorrida em 20 de novembro de 2020, em que os representantes da Precisa e da Barabiotec, eles comentam que tem um alvo de produção de uma vacina que fica em torno de 10 dólares. Nós tivemos acesso à gravação dessa reunião, que foi gravada no Teams, assistimos toda reunião e em nenhum momento existe qualquer proposta de preço. Existe somente uma oferta de um imunizante que ainda não tinha preço fechado e que eles esperavam que ficasse em torno de 10 dólares. Posteriormente, em reuniões, já em 2021, a empresa informa, em reunião e oficialmente, por documento, que os preços fechados eram de 15 dólares. Além dessa verificação, nós também, por um modelo ou método de verificação de auditoria, nós auditamos a empresa Barabiotec, circularizamos um documento e a empresa confirmou que as contratações realizadas hoje pela empresa a nível mundial estão entre 15 e 18 dólares. Então, não temos proposta de 10 dólares, não temos sobrepreço de 1.000%. Para as reportagens que escreveram superfaturamento, é mais errado ainda, porque superfaturamento só ocorre após o efetivo pagamento e na contratação da Covaxin não saiu um real de recursos públicos dos cofres do governo. Então, além de toda essa verificação, nós ainda checamos um levantamento feito pela Unicef. A Unicef verificou cerca de 57 contratos espalhados pelo mundo e aí não são contratos da Covaxin, são de todas as vacinas e o preço médio de aquisição de vacinas no mundo é de 13 dólares e 39 centavos. Nós adquirimos por 15, está entre o segundo e o terceiro quartil de preços, então está dentro de um limite de preço até a nível mundial adequado. Em relação à singularidade da vacina, que é o que mais interessa, porque estávamos em tratativas para adquirir essa vacina, os preços também estão no limite inferior dos valores que a empresa nos informou que está contratando em âmbito mundial. Bem, quantos passamos aqui a situação do preço, vamos para os quantitativos pactuados, ou seja, por que 20 milhões, por que não 30, por que não 50? Bem, analisando o processo, existe uma incompletude de justificativas técnicas para chegar aos 20 milhões. A oferta inicial foi de 12 milhões da empresa e depois o governo chegou a um valor de 20 milhões, a uma quantidade de 20 milhões de doses de vacina. O contrato amarrou que esses 20 milhões de doses de vacina deveriam ser entregues em cinco levas, ou em cinco oportunidades. A primeira, de 4 milhões, em 20 dias após a assinatura do contrato, a segunda, em 30 dias após a assinatura do contrato, e assim por diante, 45, 60 e 70 dias. Ou seja, da assinatura do contrato, a empresa teria 70 dias para entregar os 20 milhões. Isso vai muito de acordo ao despacho da própria SVS, no processo, a Secretaria de Vigilância de Saúde, que diz que essa contratação era voltada para suprir as incertezas do cumprimento dos cronogramas de entrega das demais vacinas. Se nós verificarmos, a quantidade menor de vacinas que nós teríamos disponível para a vacinação da população estava nesses meses. Então, fechar um contrato para ampliar a oferta de imunizantes nesse período era interessante e era desejável que o Ministério fizesse. Então, verificando, os quantitativos foram adequados e foram os que tinham para o momento da contratação. Lembrando-se que toda essa contratação ficou clara que qualquer pagamento só ocorreria após a entrega da vacina e, obviamente, após a aprovação da Anvisa, isso não se confirmou e, por isso, não houve nenhum pagamento. O terceiro ponto do relatório são os prazos processuais. Muita gente questionou se os prazos processuais não foram muito céleres. Nós fizemos um trabalho para verificação e essa tabela aqui é muito clara. A gente compara aqui a contratação da vacina Covaxin com a vacina Sputnik. Por que essas duas? Porque são as duas que foram contratadas já no período de vigência da MP1026, que é de 6 de janeiro de 2021. Então, nós verificamos que ambos os processos foram abertos no dia 11 de dezembro de 2020, tanto da Covaxin quanto da Sputnik. O MS solicita a minuta do contrato de compra e venda no dia 3 de fevereiro. A minuta do contrato está pronta no dia 22 de fevereiro, em ambos os casos. E aí o que muda é a assinatura do contrato. O da Covaxin ocorre 25 de fevereiro e o contrato da Sputnik ocorre no dia 11 de março. Então, não houve nenhuma celeridade indevida. A verificação clara de que a situação da pandemia, naquele momento, justificava o rito celere que foi adotado. E o mais importante a se esclarecer. Toda a celeridade do processo está especificada nos despachos das autoridades. Máxima urgência na contratação, devido à situação da pandemia. Então, nenhuma irregularidade. Acho que uma... E não acho nem muito celere. Acho, dentro do adequado, uma discussão de aquisição de vacina que ocorre a partir de 11 de dezembro e tem sua finalização no dia 25 de fevereiro de 2021. Em relação ao processo de importação específico, o nosso foco de verificação foi voltado para a situação das invoices. Então, foi o que foi divulgado bastante na mídia. Além das invoices, nós verificamos se o contrato, se o processo de importação estava aderente à RDC 476 da Anvisa, que regula essas importações de vacinas no âmbito da pandemia, e elas estavam aderentes. E, a partir daí, nós buscamos os dados relativos àqueles invoices. Isso aqui é um quadro que a gente fez. Nós temos aí as três invoices que surgiram. Uma primeira invoice no dia 22 de março de 2021. Essa invoice foi encaminhada pela área de importação do Ministério para a empresa Precisa. No dia 23 de março, a empresa Precisa responde ao Ministério com as correções solicitadas. Depois, há uma segunda versão que é recebida no dia 23 de março, e ela é novamente retornada à Precisa para a correção e a Precisa responde no próprio dia 23 de março. E depois, no dia 24 de março, é o dia que realmente já tem a terceira invoice à mão e essa invoice é a que é utilizada no processo. Qual é o ponto importante disso aí? Todas as imprecisões dessa invoice foram detectadas pelos controles internos do Ministério da Saúde e foram corrigidas no âmbito do Ministério entre o dia 22 e o dia 24 de março. Em nenhum momento, esses documentos foram tramitados para o setor de pagamento do Ministério. Ou seja, não existe nenhum tipo de tentativa de pagamento ou de propósito, visto que o próprio contrato previa que o pagamento dessas vacinas só ocorreria ao término, após a entrega e após a liberação da Anvisa. Não tínhamos nenhuma das situações, motivo pelo qual não houve nenhum tipo de tentativa de pagamento. E deixar claro que se tratava de uma proforma invoice, que é um tipo de invoice que não exige obrigatoriedade de pagamento por parte do comprador. Bem, o último ponto de verificação era a atuação da Precisa como representante da Barabiotec no processo. Acho que esses pontos, batendo esses cinco pontos, a gente bateria praticamente todas as dúvidas que pairavam sobre a contratação. Bem, eu acho que não há dúvida que a Precisa era representante da Barabiotec. Então, nós temos um documento constante do processo, datado de 5 de outubro de 2020. Esse documento, ele teve tradução juramentada, ele foi trazido em inglês e tem a tradução. E aqui eu faço, como está pequena a letra, eu coloco em letras maiores o que está escrito nesse documento que fornece esse poder de representação à Precisa. A Precisa é nomeada como representante da Barabiotec e nós autorizamos a empresa a emitir documentos e iniciar discussões com os nossos candidatos à vacina de Covid-19, com entidades públicas e privadas, incluindo a Anvisa. Isso aqui é uma descrição do que está nesse texto. E, se vocês olharem bem, a autorização que a Barabiotec dá, precisa, é para emitir documentos e iniciar discussões. Então, mais uma vez, os controles internos do Ministério agindo, a jurídica do Ministério apontou o seguinte, emitir documentos e iniciar discussões, não está claro se seria uma autorização para assinar um contrato. Devido a isso, o Ministério solicita uma procuração mais específica que esclarecesse o papel da Precisa na representação da Barabiotec. Então, no dia 19 de fevereiro, é emitido um documento, esse documento só foi entregue para o Ministério, se não me engano, no dia 24 de fevereiro. E esse documento esclarece que a Precisa está autorizada a participar de todos os processos de aquisição oficiais do Ministério da Saúde da Covaxin produzidas pela Barabiotec, negociando preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes à operação, formalizando o contrato para a Barabiotec. Então, nesse momento, a dúvida da jurídica foi retirada a partir da apresentação desse documento pela Precisa. Ocorre que, na nossa análise, quando verificamos esse documento, achamos estranho um fato. Praticamente todos os documentos apresentados pela Barabiotec no processo, eles estavam em inglês. E esse documento, ele possuía o seu corpo, tanto o cabeçalho, rodapé, como assinatura e cumprimentos do diretor executivo da Barabiotec em inglês e o texto em português. Isso era uma coisa que não se assemelhava muito aos demais documentos emitidos pela Barabiotec, e, a partir daí, a equipe aprofundou esses pontos. Aprofundado esses pontos, nós fizemos um trabalho de retirada de iluminação desses documentos. Normalmente, quando você realiza qualquer tipo de digitalização, na digitalização de um documento, o documento fica todo com marcas da digitalização manchadas, e, quando a gente tira a luminosidade, essas marcas só aparecem em cima do cabeçalho, da assinatura, do rodapé, elas não aparecem em cima do texto que constava em português e que nos chamou a atenção. O que nos demonstrava, ou nos levava a crer, é que esse texto em português havia sido colado nesse documento e apresentado, digitalizado, como forma de comprovação dos poderes de representação da Barabiotec no processo. Essa dúvida levantada, ela também poderia não ser uma irregularidade caso a Barabiotec reconhecesse a autenticidade da documentação. Então, partimos para outra técnica de auditoria, que é a circularização, e circularizamos a Precisa e a Barabiotec. Em relação à Precisa, fizemos um documento à Precisa solicitando cópia do original desse documento em 12 de julho de 2021. Em 14 de julho de 2021, a empresa Precisa Medicamentos nos respondeu dizendo que não possuía o documento original, uma vez que o recebeu somente em meio eletrônico, e nos enviou novamente cópia desse documento em PDF. Fazendo novamente os testes, chegamos à conclusão de forma clara que aquele texto em português era o mesmo texto que havia sido colacionado naquela moldura de texto em inglês. E aí, oficiamos a Barabiotec, um ofício datado também do mesmo dia 12 de julho, solicitando sua confirmação sobre a autenticidade dessa documentação. No dia 15 de julho de 2021, a Bará responde à CGU solicitando o prazo de sete dias para rastrear o documento e nos responder sobre a autenticidade do documento. No dia 22 de julho, ela nos responde oficialmente dizendo que não emitiu e não autorizou a emissão desse documento. No dia 23, vocês devem ter tomado conhecimento, a Barabiotec anuncia publicamente a rescisão do acordo com a Precisa Medicamentos. Bem, a conclusão do nosso trabalho, ao término de tudo o que foi realizado, é que o preço da vacina Covaxin, ela encontra-se aderente aos preços praticados pela empresa em suas negociações a nível mundial. A contratação de 20 milhões de doses, em que pese você estar com uma uma incompletude de informações no processo, ela realmente, ela foi contratada para suprir a incerteza do cumprimento do cronograma. Em relação à celeridade do processo, a celeridade foi dentro do normal, inexistindo qualquer tipo de aceleração de etapas ou mesmo de não cumprimento de procedimentos legais. O documento denominado Procuração, que consta do processo e que dá poderes e que foi juntado a esse processo no dia 24 de fevereiro, ele não foi emitido pela empresa indiana, em que pese a existência da assinatura do diretor executivo da empresa no documento. Nós verificamos, buscando todo o processo, um segundo documento que apresentava as mesmas características, que é a declaração de inexistência de fatos impeditivos. Todos esses nos dão certeza que esses dois documentos, eles foram confeccionados a partir da colagem de um miolo de imagem de texto em português sobre uma moldura de imagem de outro documento digitalizado. Não temos certeza de quem fez isso, a Barabiotec não reconhece nem que fez, nem que autorizou a Precisa a fazê-lo, e isso ainda vai ser alvo de novas investigações. E as diversas versões das invoices encaminhadas pela Precisa Medicamentos, que são três, para o Ministério da Saúde, não foram encaminhadas para o setor de pagamento e não existindo qualquer tentativa de pagamento antecipado no processo, conforme foi divulgado em muitos locais. As invoices não tinham obrigação de pagamento, conforme já explicitado, e as impropriedades detectadas nas invoices foram detectadas e sanadas pela equipe interna, pelos controles internos do Ministério, no decorrer do processo, e resolvidas entre o dia 22 e 24 de março de 2021. Bem, os encaminhamentos agora que nós vamos tomar com base no trabalho, esse trabalho está sendo encaminhado para a nossa própria corrigidoria, que toca a investigação preliminar sumária, como eu apresentei no início do processo, a Polícia Federal, com quem a gente vem mantendo contato muito próximo, dentro da apuração desses fatos, ao Ministério da Saúde, para que ele adote suas medidas de avaliação da pertinência de manutenção do contrato, que cabe ao ministro, não cabe a CGU recidir o contrato, cabe ao ministro Queiroga, mas estamos encaminhando todos esses achados em contratos para que subsidie a decisão do ministro, e também algumas recomendações que fazem parte do controle interno, sempre de aprimoramento das contratações, em termos de juntar mais documentos no processo, porque muitos documentos que nós fomos atrás, como a gravação do vídeo, a gente foi atrás porque o Ministério tinha, mas não constava no processo de contratação, e nós estamos aí sempre tentando buscar o aprimoramento da instrução processual, para que não haja qualquer dúvida sobre a licitude dos processos e andamento no Poder Executivo Federal. Então, essas são minhas palavras em relação ao trabalho da CGU. E aí Abertura